Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, bora pro relato, primeiro relato de hoje, né? Bora pros relatos e o primeiro de hoje é este daqui. Meu apartamento mal assombrado? Vamos ver. Oi, Ana! Escreva esse relato enquanto assisto o seu vídeo. Coletânea de relatos de casas assombradas. Peço desculpas se algo não ficar claro. Eu espero ser coerente. Não acho que terão nomes, não acho que vai ter algum nome pra ser citado, mas se caso algum apareça, já vai estar trocado. Ok, vamos lá. Bom, me chamo fulana, tenho 21 anos. Dois meses após o meu aniversário de 20 anos, a minha mãe veio a falecer devido a um câncer. Após muitas coisas ruins e discussões familiares em relação à herança, que era uma casa própria da minha falecida mãe, eu acabei cedendo e vendendo o imóvel. Por ser nova e também estar ainda na faculdade, optei por alugar um apartamento. Mas como apartamentos são em geral muito caros, acabei vindo morar no apartamento onde moro atualmente, com uma amiga. Assim as despesas seriam divididas entre duas pessoas e eu teria mais liberdade em relação a trabalho e estudo. Desde o princípio, o apartamento parecia meio pesado, mas eu não me importei muito com isso no começo, pois estava correndo contra o tempo pra sair da casa da minha mãe e eu queria um apartamento com sacada, por conta do conforto e das minhas gatas, que sempre foram muito acostumadas a ter contato com a rua, pois na antiga casa onde eu morava, era frequente que deixássemos elas saírem durante a noite pra passear um pouquinho. Nesse ponto da história, apenas pra contexto, devo deixar claro que eu tenho BPD, que é Transtorno de Personalidade Borderline. Eu sou uma pessoa muito instável emocionalmente e muitas vezes já tentei até contra a minha vida. E embora pareça meio contraditório, também sou bastante religiosa. Eu não frequento igreja, mas cresci em uma família muito católica, então sempre rezo antes de dormir e também gosto de acender velas pra santinhos que a minha família é devota. Por costume mesmo. Eu creio que por conta desse cenário onde eu já tentei contra a minha vida muitas vezes e por estar sempre bastante depressiva, eu não tenho uma aura muito boa e acabo atraindo energias negativas. Eu tenho sonhos muito estranhos que não sei dizer até que ponto são sonhos ou se são projeções, se vou pra algum outro lugar, mas isso fica pra quem sabe um próximo relato. Voltando ao apartamento, agora que dei um certo contexto, Ana, sempre que eu vejo seus relatos, eu vejo que as pessoas falam que no começo a casa parecia normal e com o tempo as coisas começaram a acontecer. Aqui não. Desde o primeiro dia, coisas estranhas acontecem. Quando nos mudamos pro apartamento, eu estava de rolinho com um rapaz. E assim que terminamos a mudança, eu fui passar o final de semana com ele. Quando voltei, na segunda-feira, a minha amiga não estava em casa. Ela havia ido pra aula dela e eu estranhamente sentia que havia alguém atrás de mim. Sabe aquela sensação, quase como um novo sentido, de que alguém está se aproximando de você por trás? Ah, eu sei. Eu sentia isso o tempo todo enquanto andava pela casa, recolhendo as coisas do meu quarto que ainda estavam em caixas pela casa. Nessa mesma noite, eu ouvi passos durante a madrugada. E mesmo com todas as janelas e a porta da sacada fechadas, a porta do quarto ficava meio que balançando, como se alguém estivesse tentando forçá-la pra abrir. Também ouvia muito, nos primeiros dias, toque, toque, na porta da sala. O que não faz o menor sentido, pois tem uma grade muito grossa de ferro nessa porta do lado de fora. E a mão de uma pessoa adulta não consegue passar pelo vão entre um ferro da grade e outro pra bater na porta. Mesmo muito assustada, eu fiquei relutante em comentar com a minha amiga e deixar ela com medo. Até que numa noite, em que a minha amiga estava novamente em aula, uma coisa aconteceu. Era por volta das nove horas da noite e eu fui tomar um banho pra me deitar. Enquanto tomava banho, ouvi claramente que a porta da sala foi destrancada e aberta. Alguns segundos depois, ouvi a voz da minha amiga, como se ela estivesse na porta do banheiro. E ela disse, Amiga! Eu não respondi, pois achei que ela só estava meio que me alertando que havia chegado em casa, sabe? Ana, quando eu saí do banho, eu ainda estava sozinha em casa. Mandei uma mensagem pra ela, perguntando onde ela estava, e ela disse que iria demorar, pois iria sair com um grupo de amigos após a aula. Eu não comentei absolutamente nada com ela sobre esse ocorrido. E é aí que fica mais estranho, pois na manhã seguinte, ela veio me perguntar se quando ela chegou em casa, durante a madrugada, ela havia me acordado. Hã? Pois na manhã seguinte, ela veio me perguntar se quando ela chegou em casa, durante a madrugada, ela havia me acordado. Pois quando ela foi tomar banho, me ouviu, chamando por ela, e falando exatamente a mesma coisa que eu ouvi. Amiga! Mas quando ela saiu, eu estava dormindo no meu quarto. Bom, nesse dia, nós começamos a contar uma pra outra as coisas que a gente ouvia e que a gente sentia ali. Ela também ouvia os passos e também ouvia as batidas na porta da sala. Conversamos muito sobre e ficamos com muito medo das coisas que aconteciam. Mas o que poderíamos fazer, não é mesmo? Estávamos no começo do contrato e não existia possibilidade de sairmos dessa casa agora. Então, apenas continuamos a viver normalmente. Mas eu fiquei encucada com as coisas. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça. Talvez eu mesma, no meu subconsciente, tentando achar defeito na casa, pois senti a falta da casa onde eu vivi com a minha mãe. Mas agora eu tinha a prova de que eu não estava imaginando sozinha. Aquelas coisas realmente aconteciam e não era somente eu que estava presenciando. Foi então que, em uma noite, eu tive uma paralisia. Eu estava dormindo de barriga para baixo e a minha cabeça estava meio que escondida, assim, no meu braço. Então, eu não pude ver nada, apenas não conseguia me mexer e sentia, do lado da cama, nas minhas costas, que havia uma mão. E aquela sensação de alguém atrás de mim ficou extremamente forte. Como se a coisa estivesse agora em pé e, gradativamente, eu senti ela se aproximando do meu ouvido. Foi quando eu senti um peso no meu corpo, como se a coisa quisesse deitar em cima de mim. Nesse momento, lembrei automaticamente da minha mãe, me dizendo que o credo era a oração mais poderosa que tínhamos e que eu não deveria rezá-la em vão, pois ela era muito poderosa. Então, eu rezei o credo e, aos poucos, aquela sensação de peso foi sumindo. No final da oração, consegui mexer o meu dedo mindinho e, instantaneamente, pude mexer o meu corpo. Eu estava muito assustada. Era de madrugada, mas, mesmo assim, eu corri para a casa do rapaz com quem eu tinha rolinho e fiquei lá por uns dois dias. Quando voltei para o apartamento, ainda tinha muito medo e as coisas ainda eram exatamente iguais. Os barulhos de passos, a porta que parecia não querer ficar fechada. Na mesma noite que voltei para casa, eu tive um sonho que me lembro nitidamente até hoje. Como se tivesse sonhado a noite passada. No sonho, eu vivia em uma grande mansão, com grandes escadas em espiral, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. E, no andar de cima, essas duas escadas se encontravam. Quando subi essa escada, eu ouvi um toque-toque na porta de entrada da mansão. E, quando desci e abri a porta para ver quem estava ali, não havia ninguém. Mas a porta era exatamente igual à porta do apartamento com a mesma grade de ferro que comentei antes. E, mesmo que não houvesse ninguém na porta, uma mão tentava abrir o trinco dessa grade. Eu automaticamente fechei a porta. Quando me virei para trás, um homem descia das escadas com uma faca nas mãos. E, depois disso, o restante do sonho foi basicamente eu correndo desse homem pela mansão e tentando não ser atacada por ele. Quando acordei, eu estava 100% certa de que aquele sonho não tinha sido coincidência e que ele significava alguma coisa. Então, fui pesquisar coisas sobre o condomínio. Ana, eu descobri que, em 2014, uma mulher foi morta lá a facadas, nesse mesmo condomínio. Ela era amante de um cara e parece que, por ciúmes, ele fez isso com ela. Não sabemos se foi nesse apartamento, mas eu acredito que possa ter sido sim. Descobri cartas de ordem de despejo de antigos moradores quando fui conversar com o porteiro e, pesquisando, vi que todos eles tinham negócios. Eles tinham lojas, restaurantes que faliram. Como se a energia aqui fosse tão pesada que as pessoas que passaram por aqui simplesmente faliram. Também percebi que esse condomínio está localizado ao lado de um hospital e que, na rua de trás, dos últimos blocos do condomínio, tem também um cemitério. Também houve idosos que faleceram dentro de suas casas por conta da idade mesmo. Enfim, contei a um primo sobre isso e ele levou o nome dessa moça que foi morta aqui no condomínio para a missa para que um padre rezasse pela alma dela e que ela descansasse em paz. As coisas melhoraram, mas às vezes ainda ouço coisas caindo pela casa e às vezes torneiras abrem sozinhas, mas eu não tenho mais medo. Quando era mais nova, eu via e ouvia muita coisa. Minha mãe até buscou ajuda em um centro espírita e a minha amiga, bom, ela é um bandista. Eu acredito que ambas sejamos aqui sensíveis para esse tipo de coisa e por conta da energia pesada que eu carrego, essas coisas são atraídas até mim. E você, Ana, o que você acha que atrai essas energias diferentes até o nosso apartamento assombrado? Assombrados, sintam-se livres também para opinarem. Com respeito, por favor. Esse foi o meu relato, Ana, espero que não tenha sido muito longo, obrigada e tudo de bom. Amo o seu canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, acredito também que esse sonho não foi coincidência, né, querendo dizer alguma coisa. Será que o que acontece, os barulhos, as batidas nas portas são uma espécie de impressão? Algo que aconteceu no momento em que a tragédia ia acontecer, alguém bateu a porta, os passos de alguém andando pelo apartamento seria... Será que foi... Não tem como saber em qual apartamento aconteceu? Mas independente disso, será que isso foi atraído por conta disso que aconteceu no condomínio? Eu também acredito nisso que você disse, quando a nossa vibração está baixa, né, quando a nossa... A gente não está legal assim, quando a gente está vibrando baixo, a gente pode realmente atrair coisas também que estão naquela vibração baixa, que não são muito legais, né? Isso pode sim ser um chamariz, né? Mas ou não, não só isso. A sensibilidade às vezes de vocês, coisas que já aconteceram nesse local que também deixa ali a energia meio tensa. Então, acho que foi interessante botar o nome dessa moça para missas, para orações e continue aí tentando se fortalecer espiritualmente, fazendo suas orações e seguindo, né? Seguindo no apartamento assombrado ou conviver para conviver bem com isso ou tentar passar até a hora de poder mudar daí, né? Bom, beleza, vamos aqui para o próximo relato que é este. sonho intrigante com a avó falecida. Muito obrigada, é uma moça que nos conta. E bom, Olá, Ana, é um prazer relatar essa história para você e para a família assombrada. Eu acho que não tenho mediunidade muito aflorada, não, mas sempre que se manifesta algo sobrenatural na minha vida é em sonho. Sempre fui muito apegada com a minha avó materna. quando minha mãe se casou com meu pai construíram um pequeno quarto e cozinha no mesmo quintal da casa da minha avó materna. Então eu passava dia e noite com ela até dormia no mesmo quarto com ela e com meu avô. Bom, o tempo foi passando, todos nos mudamos, mas o contato com ela era diário. No final da vida dela, ela adquiriu demência e eu e minha mãe cuidamos dela. Apesar de ter outros netos, ninguém quer saber de trabalho com idosos, né? Eu preciso dizer que ela era acumuladora compulsiva, muito apegada com suas coisas e com a casa. Após a sua morte, eu e minha mãe íamos todos os dias na velha casa dela para darmos um fim nos móveis e coisas que tinha lá. Achamos o enxoval dela guardado, nunca foi usado. Estava se desmanchando já. Bolsas velhas, mas bem conservadas. Ana iria adorar as bolsas. Achamos até aquele araminho que prende o saco de pão de forma. Todos bem armazenados. Chapas de pulmão, mala velha, aquelas de papelão. Ai, que legal. Mas eu ressalto aqui que tudo estava muito limpo. Ressalto também que minha avó tinha mania de limpeza, além de acumuladora. Então ela era uma acumuladora limpa. Bom, demos fim em tudo para colocar a casa à venda. Duas semanas depois eu sonhei com ela. No sonho ela estava num quarto grande com janelas verde escura. O chão era de lajotas vermelhas. Tinha um banheiro e mais nada em volta. Não tinha casa nem nada. Ela estava deitada numa caminha bem baixa coberta com uma manta. Junto com ela estava a mãe dela minha bisavó que tive o privilégio de conhecer e conviver quando ela ainda era viva. Bom, minha avó me chamou para perto dela e estava sentada na cama. Pegou na minha mão e muito nervosa e ofegante me dizia Você me tira daqui? Você promete me tirar daqui? Eu não sabia o que fazer. Eu olhava para minha bisavó mas ela não dava atenção para a filha. Então para acalmar minha avó eu falei que sim e o sonho acabou e eu acordei. Fiquei impressionada. Passado algumas semanas a minha mãe sonhou com ela também no mesmo quarto só que saiu com ela para dar uma volta. Minha mãe disse que não tinha nada em volta somente areia. Sonhava com a minha avó vindo em casa para procurar as coisas dela muito nervosa. Passados dois anos de sua morte eu tive outro sonho intrigante. Eu estava na casa dela varrendo quando ela chegou com um menino bem moreno vestido de branco. Quando eu a vi eu a abracei e comecei a fazer muitas perguntas. A senhora está com o vô? A senhora mora numa casa? A senhora come comida? Etc e tal. E ela respondia a todas as perguntas até que ela fez sinal para eu parar de falar e me perguntou o que vocês fizeram com a minha casa? E eu respondi ah, ela foi vendida. Ana ela fez uma cara de que pena porque venderam sabe? E eu disse a ela vó, a senhora morreu já faz dois anos. E aí eu acordei. Olha, ela era muito apegada nas coisas dela. Talvez porque conseguiu tudo com muito sacrifício, né? E até depois de morta ela continuava apegada nessas coisas. Depois disso nunca mais sonhei com ela. Eu tenho mais relatos de sonhos e que eu vou enviar. Eu amo muito seu canal faço maratonas e também faço meus afazeres domésticos ouvindo você. Parece que fica mais agradável. Ana, seu canal é de família pois podemos ouvir em alto e bom som com a família por perto e todos dão um palpite sobre o relato que estou ouvindo no momento. Beijo pra você Matheus, Dona Maria sua sogra kids, pets e família assombrada pois gosto de todos. Muito obrigada um beijo pra você e então será que todos esses sonhos esse nervosismo da avó e tudo mais é porque ela era ela era acumuladora, né? ela era preocupada com as coisas materiais e apegada a essas coisas. Então quando ela ela se foi ela continuou nessa vibe aí de minhas coisas minhas coisas então vamos para o próximo relato que é este trabalho obsessor ou imaginação vamos ver do que se trata Oi Ana me chamo fulana mas eu sei que você vai me chamar de fulana eu sou do Espírito Santo porém nasci na Bahia eu vim bem novinha pra cá e essa é uma informação importante eu acompanho o canal desde que tinha uns 10 ou 11 anos esse meu relato começa antes de eu nascer muito obrigada por ler e estar lendo o meu muito obrigada por estar lendo o meu relato pois sou muito fã do canal ok deixa eu só ver uma coisa aqui beleza bom meu nome tudo começou com meu nome a minha mãe nunca se deu bem com a família do meu pai sabe eles viviam provocando ela com uma ex do meu pai e quando minha mãe estava escolhendo o meu lindo nome eles queriam se meter pois ao dizer deles o nome era amaldiçoado que a minha mãe queria por ser o nome de uma deusa do Egito Antigo mas ela não estava nem aí colocou mesmo assim porém enfiou um nome da Bíblia também pra eles pararem deixou o saco meus familiares dizem que isso tem ligação com os episódios assombrosos bom relatos que me contam ok eu nasci e tudo estava aparentemente bem mas aí à medida que eu ia crescendo eu era muito assombrada eu via pessoas andando pela casa eu via vultos uma vez tinha um homem querendo se jogar da janela aí eu corri em direção a janela e um detalhe eu devia ter uns 3 ou 4 anos minha mãe que me contou e certa vez minha avó veio da Bahia passar férias e estava tirando aquele cochilo baiano e sentiu algo empurrá-la de onde ela estava deitada aquilo a cutucava na intenção de derrubá-la minha avó na hora se levantou e orou e disse pra aquela coisa sair e deixar a neta dela em paz olha tem muitos episódios desses Ana aquilo puxava meu cabelo me empurrava me seguia pela casa eu ouvia os seus passos sempre tive muito medo dele meu tio me disse que eu apontava falava que tinha pessoas andando na cozinha ele sempre disse que eram anjos mas morrendo de medo com certeza coisas que eu lembro agora um dia eu estava dormindo e do nada eu acordei vi que alguém passou atrás da minha cabeça eu dormia na sala pensei que fosse minha mãe porém essa coisa parou bem na minha frente Ana na hora eu percebi eu percebi do que se tratava e era ele eu tentei gritar mas não saia nada nem mesmo podia me mexer aquilo começou a sorrir pra mim quando eu consegui gritar eu chamei pela minha mãe e aquilo começou a ir em direção ao banheiro e entrou depois eu não me lembro de mais nada só que continuava assombrada à medida que eu crescia eu continuava assombrada e à medida que eu crescia os vultos sumiam mas agora dava um lugar à mente é isso? desenvolvi depressão ansiedade eu chorava sempre tentei dar um fim na minha vida várias vezes eu tinha sonhos perturbadores sonhos com mortos com baratas com demônios cachorros cachorros negros assustador já sonhei com um demônio com pé de vaca com chifres olhos brancos e ele matava todos os meus amigos eu devia ter uns oito ou nove anos eu sempre fui proibida de ver coisas de terror ou algo assim então não tinha visto aquilo em nenhum lugar um dia eu estava mexendo no celular de noite eu tinha dificuldade para dormir e ouvi passos julguei ser de um adulto então escondi o meu celular na hora mas os passos vieram na porta do quarto e saíram então aquilo andou pela casa várias vezes até finalmente vir correndo e pular em cima de mim eu na época tinha um motorola que só de balançar ele acende a lanterna aí eu fiz isso mas não tinha nada lá credo avisos sempre ouvi de pessoas que eu era especial que eu tinha algo diferente e sempre fui ingênua demais também eu ainda sou na igreja sempre me era revelado que algo queria me matar que aquilo estava me rondando e pasmem ele começou a me perseguir quando eu estava na barriga da minha mãe na igreja eu chorava sempre e um dia uma moça que estava cheia da unção tocou na minha cabeça e disse deixa ela agora e aí eu caí não me lembro mais de nada mas as pessoas falam que eu tentei fugir dela que eu chorava muito aquilo já havia me falado que ia me matar uma vez sozinha em casa enfim quase me machuquei porque aquilo gritava na minha cabeça que ia acabar comigo e tal mas graças a Deus eu não fiz nada um tempo depois que a moça mandou ele vazar ficou tudo calmo mas ele voltou meses depois passei pelo término do meu primeiro namoro como sou muito novinha aquilo me abalou recentemente iniciei os tratamentos contra a ansiedade etc porém eu continuo ouvindo passos uma vez levantei para tomar meu remédio e depois deitei novamente só que de costas para a beira da cama eu tenho medo mas eu não sei porque deitei na hora ouvi uma mulher falar alguma coisa mas parecia que era em outra língua e eu virei com tudo Ana e não tinha nada ali mais mais dois dias e ele sussurra que ia me matar e me levar para o inferno ele falou assim não adianta orar eu não vou embora pode me mandar para o inferno mas você vai junto comigo recentemente eu estava arrumando a casa e algo muito preto muito alto estava parado na porta eu paralisei mas depois aquilo sumiu eu fiquei numa ligação com meu amigo até o meu pai chegar em casa eu tenho muitas crises machuquei a mão socando a parede a mesa na escola socando a parede a mesa na escola eu acho e muitas vezes não parece ser eu ali pelo que meus amigos descrevem eu choro e depois começo a rir falo que as vozes estão gritando eu me arranho me queimo tudo em crise terror sabe já achei que eu tinha esquizofrenia mas a psiquiatra disse que não enfim bom eu queria conseguir resolver isso ou pelo menos saber o que é isso tem duas possibilidades é um espírito ruim que estava ali e resolveu me importunar por ser um ser humano muito doce ou é algo feito para minha mãe que pegou em mim me falaram isso não sei mas quero descobrir pois eu sempre fui muito boazinha e as pessoas sempre me diziam que o meu abraço confortava elas mas agora eu perdi o meu brilho e continuo afundada em depressão meu quarto tá uma bagunça eu não como direito há meses e esse foi o meu relato um pouco grande mas ok muito obrigada por ler perdão pelos erros de português ainda tô na escola tenho só 15 anos além de que sou muito fã do canal há muito tempo sempre sonhei em mandar um relato também tenho vários relatos de aparições maledites não aconteceram comigo mas com pessoas próximas ok vamos lá primeiro acredito que você tem sim uma sensibilidade uma mediunidade talvez como várias pessoas podem ter não olhe pra isso com com tanto oh meu Deus eu sou assombrada por eu entendo que coisas ruins aconteceram mas bom você deve ter uma sensibilidade maior pra essas coisas né essas coisas acontecem com maior frequência pra você porque você consegue captá-las pode ser que tá acontecendo aqui mas como eu não tenho nada eu não vejo não vejo não escuto outra será que isso essa perseguição desse ser aí essa coisa não é uma desavença de vida passada e agora ele tá querendo vingança ele quer acabar com você e aí teria que ir pra um lugar talvez um centro espírita tentar ajuda pra conversar doutrinar conversar com esse espírito aí falar meu querido ela é outra pessoa nessa vida você precisa seguir siga para a luz vá seguir com a tua evolução e larga ela aqui entendeu conversar pra ver se ele entende já ouvi dizer que existem casos que em uma única conversa isso é resolvido e aí ele entende e os irmãos da luz ajudam a levá-lo pro lado de lá e alguns casos meses até ano já ouvi que teve um caso que foi um ano e não sei quanto trabalhando direto conversando o espírito não queria deixar a moça não queria deixar até que depois de um ano e tanto de trabalho ele foi embora conseguiu mas então depende mas tem que ter um ver aí o que pode ser feito né nessa situação e ele ali perto de você se ele tá com essa cabeça que ele quer te destruir ele começa a jogar esses pensamentos ruins pra você né se destruir ele quer isso mas isso é o que é coisa mandada já ouvi dizer também que coisa mandada muitas vezes é justamente uma abertura que eles dão não lembro aonde que eu ouvi isso mas é uma abertura por exemplo eles vão falar assim olha a fulana ali né eu vou fazer uma coisa ruim pra ela e aí eles tipo abrem um caminho e mostram ó cadê as desavenças dela ah em outra vida ela matou o cara lá então fulano que ela acabou com a tua vida lá em outra acabou com você lá naquela outra vida olha onde ela tá aqui ela tá aqui e tipo mostra pra ele tá aqui aí ela abre o caminho pra esse obsessor pra essa pessoa essa desavença de uma vida passada vir e tentar acabar com ela ter a sua vingança vamos dizer assim ó ela tá aqui ó tem a sua vingança e aí começa a essa obsessão já ouvi isso não sei se procede ou não se alguém souber melhor sim ou não deixem aí nos comentários mas eu acho que essa é uma possibilidade entendeu então procure saber mais ir atrás de algum tipo de ajuda porque parece que tem isso você tem aí uma mediunidade uma sensibilidade e parece que tem um uma desavença aí que quer acabar com você né pode ser alguma de outra vida e aí precisa trabalhar com isso né tente procurar esse tipo de ajuda ok vamos para o próximo relácio é nova ainda aprender estudar trabalhar com essa sensibilidade que você tem e continuar provavelmente por essa luz que você fala que você tem o abraço cura essas coisas tem um grande trabalho aí pela frente trabalhando com coisas boas passa aí esse período difícil entenda ele aprenda com ele e segue a vida ok próximo relato cadê aqui isso daqui mermo isso daqui mermo deixa só ver se eu anotei outro eu faço vocês estão no automático que daí eu já não sei se eu fiz ou não fiz porque foi no automático agora sim visão sobre o futuro ou premonição que é mais ou menos a mesma coisa não é olá ane assombrados tudo bem com você desde que comecei a assistir os seus vídeos não parei mais virei fã muito obrigada hoje está fazendo um friozinho bem agradável mas de que quando que é isso daqui porque aqui está fazendo frio não querido isso daqui foi em maio em maio em maio estava fazendo friozinho estava fazendo um friozinho bem agradável então decidi enviar o meu pequeno e emocionante relato tá o título é visão ou premonição meu nome é fulana não se preocupe os nomes já estão trocados ok eu vou contar uma experiência que tive aos meus 17 anos eu frequentava uma determinada igreja que não vou citar nomes e eu sempre fazia minhas orações a Deus bom conheci a Luisa que também participava dos cultos dessa igreja uma menina muito legal nos tornamos amigas bem rapidamente Luisa tinha a mesma idade que eu e nós fazíamos aniversário no mesmo mês com a diferença de um dia apenas minha mãe contava a história que estava grávida e a mãe de Luisa também e as duas já estavam perto de dar à luz porém a mãe dela ganhou a bebê a Luisa em um dia e a minha mãe me teve ali no dia seguinte só pra contextualizar tá na nossa adolescência conversávamos muito e eu a considerava assim minha melhor amiga até que um dia era época de Natal e eu estava na casa da minha avó e recebi a notícia de um parente que a Luisa estava doente ela estava com leucemia achei aquilo tudo muito estranho pois a Luisa sempre foi uma menina saudável eu fiquei bastante triste com isso como eu frequentava a igreja passei a orar com mais frequência por ela pois eu acredito que Deus faz milagres ele cura doenças o tempo foi passando e o tratamento quimioterápico dela começou eu a visitava no hospital sempre tive esperança que aquilo tudo passaria que logo logo minha amiga teria a alta dos médicos e voltaria a ser aquela menina saudável de sempre porém as coisas não estavam como eu imaginei Luisa estava sem os cabelos que eram lisos pretos na altura um pouco abaixo dos ombros era o efeito da quimio fora as vezes que ela comentava comigo os enjoos que sentia e todo aquele efeito colateral da medicação eu tentava não demonstrar tristeza ao visitá-la mas quando eu chegava em casa só pedia a Deus para curá-la e chorava um dia numa sexta-feira eu estava no meu quarto e diante daquela situação dobrei os meus joelhos e pedi a Deus em forma de um desabafo que ele curasse a minha amiga pois ela tinha muita coisa para viver era tão nova 17 anos apenas e eu fiquei conversando com Deus de olhos fechados quando do nada apareceu na minha mente a seguinte cena que vou descrever a seguir era de dia e eu estava em um hospital bem próximo da porta de um quarto tipo uma enfermaria era um quarto amplo onde havia somente uma cama a cama estava ao lado esquerdo desse quarto e quem estava deitada nessa cama era a Luisa ela estava de branco e com seus cabelos naturais novamente com um ar sereno e olhando para a direção da janela a janela era muito grande e estava sem cortina nem persiana para descrever melhor ela era aquela janela de correr com aqueles basculantes que ficam na parte superior o local que estávamos parecia ser muito alto pois de onde eu estava que era na porta desse quarto eu só avistava o céu olhando quando eu olhava para aquela janela eu não via por exemplo os terraços dos edifícios o detalhe dessa cena é que da parte do basculante do lado esquerdo mais precisamente havia um céu diferente havia umas nuvens lindas e um leve feixe iluminado que vinha desse céu e atravessava suavemente o vidro da janela indo em direção a Luisa toda essa cena passou pela minha mente em questão assim de segundos e foi aí que eu entendi tudo Deus ia levar a Luisa ele me mostrou através dessa visão que é assim que chamamos na igreja e eu fiquei sem palavras eu só chorava eu não conseguia acreditar no que eu havia acabado de ver naquele momento essa visão foi numa sexta-feira na outra sexta-feira ela faleceu até hoje tenho essa história guardada comigo nunca me esqueço da minha querida amiga e creio que Deus tem os seus propósitos e não cabe a minha pessoa questionar algo e é esse ano o meu relato um grande abraço a você a sua família e a todos do canal assombrado um beijo pra você muito obrigada sim você teve uma visão né lhe foi mostrado o que iria acontecer de uma forma até assim serena né algo como isso vai acontecer mas fica em paz tá tudo bem ela vai ficar bem né triste triste sim deixa eu só ver aqui nós vamos para o próximo e último relato de hoje desta é tipo o vivo estendido de hoje eu tô até me confundindo com os nomes de tudo isso vamos lá será um dom oi Ana assombrados mat... deixa eu... tá matheus pets e bebês eu me chamo fulana tenho 27 anos e moro em São Paulo hoje vim contar algumas situações e ter a opinião de vocês se de fato é um dom ou muita coincidência pode ser que fique um pouco longo mas preciso relatar de uma forma que todos consigam entender se houver nomes estarão trocados e vou numerar cada acontecimento para melhor entendimento sonho 1 hoje nós estamos falando de sonho aqui hein sonho 1 há uns 8 anos atrás eu tinha uma vizinha muito querida infelizmente ela foi acometida por um câncer muito agressivo por sinal e logo ela ficou muito mal e foi para o hospital eu sonhei que ela tinha falecido e minha tia estava abraçando o filho dela aqui no meu portão quando foi de manhã que eu acordei a minha irmã com os olhos cheios de lágrimas falou fulana a os nomes estão trocados sim fulana a Solange morreu eu levantei ainda meio tonta e quando olho no portão estava lá aquela mesma cena do meu sonho minha tia abraçando e consolando o filho dela sonho 2 eu tinha uma amiga e essa amiga tinha uma prima essa prima morava aqui na rua da minha casa na época ela tinha 15 anos e eu 17 lembro que eu fui dormir e sonhei que essa prima da minha amiga tinha morrido o dia estava nublado um clima bem pesado no sonho acordei era um sábado me lembro bem dia nublado friozinho e segui minha vida normal quando deu umas duas horas da tarde a minha mãe chegou em casa e me falou fulana a Thais tirou a própria vida tudo isso porque a mãe dela proibiu que ela namorasse ela tinha 15 anos é isso bom Ana eu senti um mix de tristeza confusão e medo porque já era a segunda vez que aquilo acontecia comigo sonhar com uma situação e acontecer ainda mais de morte de alguém conhecido sonho 3 meu tio tinha comprado um carro era um gol e como ele era recém habilitado tinha um pouco de receio de dirigir então sempre que ia sair pedia pra alguém mais experiente ir dirigindo na sexta eu deitei pra dormir e sonhei que o carro dele chegava no guincho com a traseira totalmente batida acordei no sábado com a minha mãe no telefone sério? mas vocês estão bem? alguém se machucou? quem tá indo aí encontrar vocês? acordei e perguntei o que tinha acontecido e ela falou que o meu tio tinha batido o carro mas até aí beleza e qual não foi a minha surpresa quando um guincho para com o carro do meu tio todo batido aqui na minha porta mas igual do sonho um amigo dele estava dirigindo e na avenida surgiu um cachorro do nada e pra não atropelar o cachorro ele freou o carro e o de trás obviamente bateu Ana naquele momento eu vi que não poderia apenas ser uma coincidência já tinha ouvido falar em dons então eu ajoelhei e falei pra Deus Deus se isso aqui for um dom eu não quero desculpa me desculpa mesmo mas eu não quero por favor tira de mim o meu pavor era sonhar sei lá que alguém da minha família tinha morrido e aí eu não ia aguentar nisso se passou anos e nunca mais tive avisos assim graves né mas continuei tendo outros tipos de avisos como traição revelações e anúncio de gravidez é eu sonhar com um bebê que alguém próximo anuncia a gravidez anos se passaram e quando foi no ano passado infelizmente eu tive outro sonho sonho 4 esse ao contrário dos outros eu sonhei primeiro e só depois de um mês é que aconteceu sonhei que estava em um casamento porém não tinha nada de lindo de clima de festa ou os noivos era um clima pesado preto como se a felicidade tivesse ido embora e a lembrança do casamento era uma flor preta ela era linda porém macabra acordei desse sonho muito triste e falei pra minha mãe ai mãe acho que alguém vai morrer eu sonhei com um casamento muito macabro e tinha uma flor preta que seja feita a vontade de Deus né bom passou uma semana desse sonho e o meu tio teve um AVC muito forte ele perdeu a fala e o movimento do braço e da perna esquerda na hora que eu recebi a notícia eu lembrei do sonho e no mesmo instante meu coração já apertou não deu 15 dias depois desse AVC e ele morreu Ana esse último sonho óbvio me abalou muito e hoje eu morro de medo de dormir e sonhar se for um dom realmente eu não quero porque isso é muito triste eu tenho medo de sonhar com a morte dos meus pais ou das minhas irmãs Deus me livre eu acho que eu não aguentaria enfim desculpa o tamanho e os possíveis erros de português eu quero ler a opinião de vocês será um dom ou coincidência? beijo adoro o canal fiquem todos com Deus um beijo pra você muito obrigada e eu vou te dizer que coincidência não é você consegue captar cenas do futuro então eu não sei se isso aí são revelações que são dadas a pessoa ou se realmente algumas pessoas nascem com um tipo de anteninha em algum lugar aqui anteninha que consegue captar lances futuros de alguma forma e aí a sua cabeça te mostra de alguma forma mas que quer dizer aquilo entendeu? por exemplo o casamento triste a flor preta e tudo e aí lá no fundo você sabe que isso significa que alguém vai partir né? então eu não sei se é um dom ou se é uma peculiaridade com a qual você nasce uma anteninha a mais que capta essas coisas será que isso é realmente só espiritual ou é algo que um dia vão descobrir que é algo ou né sei lá já viu alguma coisa algo físico né alguma coisa que se tenha ali uma junção dos dois eu não sei o que que vocês acham? deixem seus comentários sempre com muito respeito por favor alguém já passou por isso? essas revelações essas premonições realmente não é legal né? porque geralmente é tragédia e aí você fala o que que eu posso fazer pra ajudar num caso desse? nada é só saber antes né não sei não sei é difícil pra quem tem imagina bom pessoal esses foram os relatos de hoje espero que tenham gostado um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato fui tchau tchau tchau